Oi, crianças! Nossa, que fantasias legais! São perfeitas para patinar no gelo! Que divertido! Ai, Groovy, você está bem? Crianças, o que foi isso? Aí está! Vejam, um amiguinho ficou preso! Temos que ajudá-lo! Cid, você não tem esse poder. A não ser que... Groovy, você nos ajuda? É isso, pessoal! Que ótima equipe! Ha, ha! Bem-vindos ao concurso de fantasias do Groovy, o Marciano! Como jurados, temos a senhorita Phoebe, o senhor fofinho e o senhor Mel! Não podemos esperar para ver as fantasias que tem para nos mostrar, Groovy! Preparado? O hall, Groovy! Ha, ha, ha! Que leão legal! Vamos ver as notas que os jurados vão te dar. Hum, temos um 3, um 5 e um 0! Nossa! Mel pegou pesado, Groovy! Vamos para a segunda fantasia da noite! Groovy, acho que misturou os personagens de Toy Story! Vamos ver o que os jurados têm a dizer. Ah, Groovy, não conseguimos aumentar as notas. Terceira e última chance. Tem alguma super fantasia em mente? O que os jurados têm a dizer. Uau, que incrível! Os jurados adoraram. Todos eles. Nossa! Esses sorvetes de fruta fresca parecem ótimos. Que delícia! Hum, o sorvete da Phoebe tem duas bolas de morango. E o sorvete do Groovy, uma, duas, três, quatro, cinco bolas de frutas diferentes. Que guloso! Cuidado, Groovy! Ai, que pena! Ha, 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 Groovy! A culpa não é das ondas. Groovy, esse sorvete é da Phoebe. Ela tem que decidir se quer dividir com você ou não. Muito bem, Phoebe. Temos que dividir com os amigos sempre. Agora, os dois podem saborear um sorvete fresquinho e saudável. Minha, e agora, continuem curtindo a praia com os amigos. Que belo dia para brincar na praia. Não, Groovy, não pode deixar lixo na praia. Mesmo que não seja seu, você deve jogar na lixeira. Que horror! A praia está cheia de lixo. Não podemos permitir, crianças. Temos que fazer alguma coisa. Não é, Pops? Nosso planeta está em perigo, porque os seres humanos não param de poluir. Não podemos jogar lixo em qualquer lugar. Temos que jogar na lixeira. Além disso, temos que reciclar, jogando cada garrafa na lixeira certa. Garrafas verdes na lixeira verde, garrafas azuis na lixeira azul e as vermelhas na lixeira vermelha. Vamos lá, crianças. Vamos reciclar todos juntos. Em quais lixeiras temos que jogar essas garrafas? Isso mesmo, Phoebe. Muito bem. A garrafa azul vai para a lixeira azul. Não, Groovy. A garrafa vermelha não vai para a lixeira azul. Qual é a certa, crianças? Exato. É a lixeira vermelha. Tive uma ideia para limpar a praia. Por que não fazemos uma competição entre a Phoebe e o Groovy para ver quem recolhe as garrafas mais rápido? Aceitam o desafio? O jogo é muito fácil. Tem cinco garrafas em cada campo. Phoebe e Groovy têm que recolher e reciclar corretamente. Entendido? Preparar. Apontar. Já! Os dois jogadores pegam a garrafa. Phoebe joga a dela corretamente. Mas Groovy erra! Oh, não! Você tem que recolher de novo. Phoebe está na frente do Groovy, que agora joga a sua garrafa corretamente. Phoebe vai pegar a terceira garrafa enquanto Groovy vai pegar a segunda. Parece que o jogo está decidido. Phoebe vai ganhar, a não ser que Groovy faça alguma coisa. Inacreditável! Groovy se transforma em um polvo e ganha tempo. O jogo ainda não está decidido. O jogo está muito disputado. Ambos os jogadores vão jogar a sua última garrafa e o resultado é... E empate! Na verdade, todos nós ganhamos. Porque a praia ficou limpa. Obrigado, crianças. Uma onda gigante! O que é isso? A onda deixou a praia cheia de garrafas de novo. Crianças, temos um problema. E dos grandes. O mar está cheio de garrafas também. O que podemos fazer para recolhê-las? Vocês têm alguma ideia? Já sei. Groovy pode nos ajudar. No que Groovy deve se transformar para recolher as garrafas? Um lápis? Um barco? Ou uma bola? Isso mesmo! Groovy deve se transformar em um barco para recolher as garrafas. Vamos lá, crianças! Vamos pescar garrafas! A praia ficou linda agora que está limpa. Podemos continuar aproveitando este dia maravilhoso. Que boa ideia comemorar com suco de fruta fresquinho. Mas, crianças, o que temos que fazer quando acabar? Reciclar. Exato! Reciclar. Muito bem! Vocês aprenderam a lição. Lixo sempre na lixeira. Que belo dia para mergulhar, ver corais e peixes coloridos. Vejam como o fundo do mar é bonito. Que peixe palhaço legal! Oi, amiguinho! Prove, pouco a pouco. Se praticar, vai acabar nadando como um peixe de verdade. Ah, que desastre é esse! É horrível! O fundo do mar parece um lixão. Os animais não podem viver assim. O que foi isso, crianças? Para descobrir, é melhor a gente o seguir. Não acredito! É uma sereia. Vamos segui-la, crianças. Ela entrou ali. Onde ela foi parar? Lá está ela. Coitadinha! Ela está chorando. Crianças, vamos tentar animá-la. A sereia está triste porque sua casa, o fundo do mar, corre grande perigo por causa do plástico. O plástico é letal para os pobres animais marinhos. Não é mesmo, Pops? As embalagens de plástico que não são recicladas acabam no mar e são uma armadilha mortal para os pobres peixes, que ficam presos nelas ou são envenenados por comê-las. Esse desastre precisa acabar. Crianças, vamos ajudar a sereia a limpar o fundo do mar? Isso! É assim que eu gosto. Ajudando quem precisa. Não se preocupe, sereiazinha. Nós vamos te ajudar. Mas, crianças, como podemos fazer isso? Tem muito plástico no mar. Precisamos de alguma coisa grande. Groovy, tem alguma ideia? Crianças, no que Groovy deve se transformar para recolher a maior quantidade possível de plástico? Um colar de pérolas? Um submarino? Ou uma margarida? Isso! Um submarino! Fantástico! Com este super submarino, vamos limpar o mar rapidinho. Nada como trabalhar em equipe para ir ainda mais rápido. Tchauzinho, plástico horrível! Os peixes estão felizes. E o mar voltou a ter sua aparência de antes. Isso, garotada! Ótimo trabalho! Vocês fizeram um ótimo trabalho juntos. Meus parabéns! Vocês ajudaram a sereia e todos os peixes. O mar agora é um lugar melhor. Livre de plásticos. Tchau, sereia! Prometemos reciclar todo o plástico em casa para que não vá parar nos oceanos. Certo, crianças? Lembrem-se, crianças. Jogar plástico fora? Não! Reciclar plástico? Sim! Que belo dia para ir à praia. Adorei sua forma de usar a canga, Groovy! Que bom que estão usando roupas leves. É importante não usar roupas pesadas no verão. É a estação mais quente e o sol aquece ainda mais. Hum! O isopor está perto demais do mar. O que vocês acham, crianças? É um bom lugar para o isopor? O que vocês acham, crianças? Ah! Ha! Vocês vão jogar frescobol? Que ótima ideia, Groovy! Você sabe jogar? Então tá. Groovy, você tem que bater com a raquete. Exato! Com essa aí. É a sua vez de começar. Isso mesmo, Groovy! Está se saindo muito bem. Nossa, Phoebe! Você está queimando. Não passou protetor solar? Phoebe, tem que usar protetor solar sempre. É fundamental para não se queimar. Você também, Groovy. Mesmo que não se queime facilmente. Pops, me ajude a explicar para eles o que mais tem que fazer para se proteger do sol. No verão, o sol esquenta muito. No verão, o sol esquenta muito. Toda vez que você vai à praia, à piscina ou ao parque, siga estes conselhos para não se queimar. Um, use protetor solar várias vezes ao longo do dia. Dois, use um boné ou chapéu. Três, proteja seus olhos com óculos de sol. E quatro, fique na sombra durante as horas mais quentes. Por exemplo, debaixo do guarda-sol. Vocês entenderam? Muito bem. Passe um protetor solar no corpo todo. Perfeito! Agora precisam cobrir suas cabeças. Ótimo! O que falta? Isso! Belos óculos de sol. Já podem continuar jogando. Groovy, o que houve? Oh, não! A onda levou isopor com os lanches dentro. Oh, oh! O mar está levando isopor cada vez mais longe. Eu vi! Eu sei, Groovy. No isopor está nosso lanche preferido. Frutas fresquinhas de verão. Melancia, nectarina, melão. Temos que pegar o isopor de volta. Hum! O que podemos fazer? Já sei. Groovy pode nos ajudar. Crianças, no que Groovy deve se transformar para recuperar o isopor? Uma câmera? Um pedalinho? Ou uma bola? Muito bem! Um pedalinho. Vai, Phoebe! Você consegue! Está indo muito bem. Já falta menos. Continue! Muito bem! Cuidado! Uma onda! Eba! Vocês conseguiram! Agora, de volta à praia! Isso! Vocês conseguiram, crianças! É hora do lanche! Debaixo do guarda-sol, podem comer seu lanchinho sem se queimar. Fruta fresca é a melhor coisa para recarregar as energias. Não é uma delícia? Está um lindo dia para jogar futebol no jardim. Vamos ver como você chuta, Groovy. Tenta marcar um gol. O que foi, crianças? A bola está do outro lado da rua? Não, crianças! Não podem correr tão perto da rua. É muito perigoso. Eu sei, Phoebe. Temos que pegar a bola. Mas é preciso observar as normas de segurança para atravessar a rua. Pops, me ajuda a explicar a eles. Primeiro, temos que procurar uma faixa de pedestres. São as linhas pintadas no chão que traçam o caminho até o outro lado da rua. Também podem ser chamadas de zebra por causa das faixas pretas e brancas. Segundo, temos que esperar o sinal ficar verde para os pedestres. O sinal é uma luz que indica quem tem prioridade para passar. Há um para os carros e outro para os pedestres. Vocês precisam olhar o do bonequinho. Vermelho é para parar, verde é para passar. Então, enquanto estiver verde, podemos atravessar. Terceiro, é preciso olhar os dois lados da rua para ver se não vem carro. E, por último, esperar que os carros parem completamente. Muito bem, prontos para atravessar e pegar a bola? Vamos seguir as normas de segurança no trânsito. Primeiro, procurar uma faixa de pedestres. Pronto! Haha! Espera, Groovy! Ainda não! Segundo, temos que esperar o sinal ficar verde para os pedestres. A luz ficou verde. Terceiro, olhar para os dois lados para ver se não vem carro. E, por último, esperar os carros pararem completamente. Já podemos atravessar. Vamos pegar a bola. Missão cumprida. Pegamos a bola. Vamos voltar para casa e continuar a partida. Precisamos atravessar de novo. Lembre-se do que aprendemos. Puxa vida! O sinal quebrou. Não podemos atravessar assim. Temos que parar os carros. O que podemos fazer, crianças? Groovy, pode nos ajudar? Em que Groovy pode se transformar para fazer os carros pararem e nós passarmos? Em uma mamadeira? Em uma placa vermelha de pare? Ou em uma aranha? Muito bem! Groovy tem que se transformar em uma placa vermelha de pare. Lembre-se, vermelho significa parar. Lembre-se, vermelho significa parar. Continuar o jogo? Crianças, o que Pops disse? Ah, é verdade. Eles deixaram a porta aberta. Muito bem, Groovy. Evitar situações perigosas é o melhor conselho de segurança nas ruas. Demais! Que belo dia para brincar na caixa de areia. Ah, Groovy, esse caranguejo ficou lindo. Hum, cheirinho bom é esse? Certeza que é algo delicioso. Cuidado! Oh! Brócolis! É isso que está com cheirinho tão bom. Não, Groovy. Tem que esperar até todos sentarem à mesa. Por que não vai procurar a Phoebe? Phoebe, o almoço está pronto. Corra, porque Groovy está morrendo de fome. Groovy, tem que ajudar a Phoebe a sair daí. Ah, acho que isso não é o bastante. Hum, não sei se essas transformações vão ajudar. Espera, isso é de um apá que nós precisamos. Dá pra ver que Groovy está com fome. Vejam como corre. O que foi, Phoebe? Não gosta de brócolis? Brócolis é uma delícia. Não é, Groovy? Groovy, esse é o almoço da Phoebe. Phoebe, brócolis é muito saudável. Não quer experimentar? Sei que vai gostar. Pops, me ajude a explicar para ela por que é importante comer verduras e frutas. Comer verduras e frutas, como brócolis, é muito importante para a nossa saúde. Frutas e verduras são nossa principal fonte de nutrientes que nos deixam fortes e nos fazem crescer sem parar. Devemos comer 5 porções de frutas e verduras por dia. Groovy come mais de 5. Com certeza. E vocês, crianças, comem frutas e verduras todo dia? Phoebe, por que não experimenta um pouquinho de brócolis? Vai! Se der uma chance ao brócolis, sei que vai gostar. Não é, crianças? Oh, Phoebe, não consegue mais pedalar porque está com fraqueza. Claro, como não comeu verduras, agora não tem forças. Uau, Groovy! O brócolis te deixou super forte. Não se preocupe, Phoebe. Podemos consertar depois. Mas agora, como vamos voltar para casa? Já sei! Groovy pode nos ajudar. Groovy, pode nos ajudar? No que o Groovy deve se transformar para levar a Phoebe e o seu triciclo quebrado para casa? Num buquê de flores? Num esfregão? Ou num guincho? Isso mesmo! Groovy tem que se transformar em um guincho para voltar para casa. Muito bem, crianças! Uau, com esse super guincho chegaremos rapidinho. Olha, Groovy, hoje é seu dia de sorte. Tem verduras no jantar também. Sinto muito, Phoebe. Vai, Phoebe. Experimenta. Deve estar uma delícia. O papai cozinha muito bem. Viu? Eu não estava mentindo. Verduras são uma delícia. Não acredito. Ela gostou tanto que também está comendo o prato do Groovy. Calma, Groovy. Tem mais para você. Pode repetir as verduras quantas vezes quiser. Vocês comeram muito bem. Com todas essas verduras terão energia para brincar sem parar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P. Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora eu sei o ABC. E vou cantar com você. A, E, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou o quá, quá, quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Um, dois, três, quatro Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou o quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois e três Três patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou o qua 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 Mas só dois patinhos voltaram de lá Um e dois Dois patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou o qua 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 Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou o qua 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 Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe patinha foi procurar Além das montanhas na beira do mar A mamãe gritou o qua 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 E os cinco patinhos voltaram de lá Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas para brincar A mamãe gritou o qua 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 E todos os cinco voltaram de lá A vaca lola, a vaca lola Ela tem cabeça e joga A bola, a vaca lola, a vaca lola Ela tem cabeça e joga a bola E faz mu A vaca lola, a vaca lola Ela tem cabeça e joga a bola A vaca lola, a vaca lola Ela tem cabeça e joga a bola A vaca lola, a vaca lola Ela tem cabeça e joga a bola A vaca lola, a vaca lola Ela tem cabeça e joga a bola E faz mu E faz mu A vaca lola, a vaca lola Ela tem cabeça e joga a bola A vaca lola, a vaca lola Ela tem cabeça e joga a bola A vaca lola, a vaca lola Ela tem cabeça e joga a bola A vaca lola, a vaca lola Ela tem cabeça e joga a bola A vaca lola, a vaca lola Ela tem cabeça e joga a bola E faz mu Música